Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã hoje é sábado dia 24 e nós vamos agora alimentar a nossa alma a nossa mente a nossa fé escutando o Santo Evangelho o Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor naquele tempo disse Jesus a seus discípulos vós ouvisteis o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos porque se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa e se saudais somente os vossos irmãos o que fazeis de extraordinário os pagãos não fazem a mesma coisa portanto sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito palavra da salvação glória a vós Senhor muito bem querido irmão e irmã Jesus ele nos chama a nós amar os nossos irmãos e rezar até pelos nossos inimigos porque é fácil amar quem nos ama ou quem não nos prejudica ou quem é nosso amigo ou quem faz tudo para nos agradar mas perdoar, amar, aceitar, rezar, ajudar quem é nosso inimigo só quem tem o Espírito do Senhor quem um dia experimentou verdadeiramente o perdão de Deus em seu coração de tantos pecados que cometemos nesta vida então aí sim renovados pela graça do Senhor poderemos amar o nosso irmão e até os nossos inimigos se nós tivermos o Espírito de Deus dentro de nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e irmã que Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo amém fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus